No dia 15 de junho de 2019, o carnaval perdeu uma das suas grandes referências, Dom Marcos, compositor de grandes sambas, poxa seus sambas, imortalizou estes e tantos outros com sua voz marcante, sua alegria, seu sorriso contagiante vão estar sempre em nossos corações. E hoje os sambistas se reúnem para enaltecer a sua obra e cantar em sua homenagem. Saudade, meu pai, saudade. Saudade, gratidão e lembrança e homenagem a esse grande sambista, um dos maiores sambistas desse nosso país, Dom Marcos. Que Deus o tenha, que você esteja no melhor lugar, nos céus, do lado de nosso senhor, com todas as notas musicais que você tanto construiu. Aqui em homenagem do Royce do Cavaco, seu amigo para você. Nossa homenagem ao grande poeta e compositor, Dom Marcos, um grande irmão que a vida me deu. Pelo samba, fizemos a nossa trajetória. E ele deixou tantas e tantas obras como essa, Catopês do Milho Verde. Salve, Dom Marcos! Salve, Dom Marcos! Um beijo no seu coração, Dom Júnior! Salve, família! Salve, salve o nosso grande mestre, Dom Marcos, que não deixou tantos sambas lindos, tantas poesias, tantas interpretações. Muito obrigado por tudo. E para te homenagear eu vou assim, ó. Chegou! Em forma de avô, cheia na passarela. Os filhos da Leandro de Taquera. Axé, para quem tem fé. E quem não tem, Axé, para você também. Arrebenta! Salve, Dom Marcos! Salve, Dom Marcos! Que você seja sempre uma luz no caminho de todos nós sambistas. Que a gente consiga se espelhar no trabalho, na sua passagem, aqui na terra. Tamo junto, irmão. Valeu, grandiosidade. A esse poeta e grande mestre foi dado o dom da escrita, do canto e do encanto. E suas obras continuarão a encantar o universo. Esse é Dom Marcos, o baobá do samba. Axé, Dom Marcos! Xangô! 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 Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô! Que maravilha! Contam os antigos rituais, que esse amor foi rei um belo dia. Xangô! Tio Batalá, seu pai, poderoso encanto recebia. Foi a dama prendada de riqueza, ofertava todo o seu valor. O baobá do encanto da nobreza, vocaliou a tradição do amor. Valei-me, Xangô! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô! Valei-me, meu pai, valei-me, valei-me, Xangô! 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 Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô! Olha o reino da beleza, tendo em Xangô o seu senhor E já cansado com certeza, o solo em moradia transformou E hoje como herança, cabeções cantem seu louvor A Canju, Caô, Airá Bahia-Mia, Pozaiá, Godô A Canju, Caô, Airá Bahia-Mia, Pozaiá, Godô Uba-Bakê-Rê, Uba-Bapá-Rá Quando o bambuleiro deixa o povo se arrastar Uba-Bakê-Rê, Uba-Bapá-Rá Quando o bambuleiro deixa o povo se arrastar Contam os antigos rituais Que Xangô foi rei um belo dia De Uba-Bapá-Rá seu pai O poderoso encanto recebia Foi a dama perdada de riqueza Oprezava todo o seu calor O bando do encanto e da nobreza Contrariou a tradição do amor em Xangô 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 Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô 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 Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Põe o peino da beleza, tento enxaltou o seu senhor E já cansado não se pisa, o solo em moradia com o fogo E hoje com a herança, a missões cantem seu louvor A canjuca ou aira, baiania, poncha e adotou A canjuca ou aira, baiania, poncha e adotou Upambaxerê, Upambabará, oi no bambolê, descou-se-a-gastá Upambaxerê, Upambabará, oi no bambolê, descou-se-a-gastá Xangô, Xangô Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Dá-lhe, Xangô 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 Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô Obrigado.